Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos que você sempre sonhou? Assim como eu faço e todos os gerentes profissionais, clique hoje mesmo no primeiro link da descrição e descubra o método rápido e simples. Então vamos começar fazendo o círculo, como sempre. O vídeo ficou um pouco travado, principalmente no tutorial, no passo a passo, porque estava muito rápido e eu tive que desacelerar, senão você não conseguiria acompanhar. Fiz o círculo, depois fiz a linha na vertical, no meio do círculo e outra na horizontal. Não precisa ser perfeitamente, bem retinha, mas caso você tenha muita dificuldade, usei uma régua. Usei uma linha na metade desse outro círculo, como vocês podem ver, para fazer o olho. E dentro dessas duas linhas que eu criei dos olhos, como a de baixo eu coloquei três retângulos, praticamente do mesmo tamanho. Nesses retângulos eu comecei a fazer o olho do Gogeta. O olho de Dragon Ball não é um olho muito complicado, é simples de fazer. Então não tem muito segredo, é só você fazer a sobrancelha e depois no começo do olho você faz um tracinho menor e na outra parte, no final você faz o maior, assim como eu fiz. Mas caso você tenha dificuldade, pause o vídeo e faça exatamente como eu fiz. O tutorial passo a passo, a vida, exatamente nisso. Aí no meio vai ter algumas expressões, né, para deixar o personagem mais girado. Fazendo aí agora a íris do personagem. E eu vou montar um pouco manchado, né, acabou caindo tinta preta na minha mão. Tentei limpar, mas já consegui, mas... Foi na hora que eu fui abastecer o pincel, né, o lápis, acabou caindo na mão. Peço que me desculpem e relevem isso aí. O nariz eu coloquei mesmo no meio daquele X, né, sempre eu coloco aí. O esboço é bom por isso, né, que ele sempre... Ele sempre ajuda você a se nortear, né, colocar o nariz sempre naquele lugar. Então, não tem muita dificuldade. Na verdade, esse não é o Gojito, esse é o Bardock, né, ficava meio confundindo. Na hora de falar o personagem. E na hora de fazer o rosto, né, tanto do lado como do outro, eu fiz uma linha inclinada, né, pegando da parte do círculo. Quando eu cheguei naquela linha de baixo do círculo, eu fiz essa dobra do outro lado do mesmo jeito. Então, só você fazer a mesma coisa que vai dar certo. Fiz aí a cicatriz, né, que o Bardock tem. Então, o rosto dele já está aí. Em cima dessa parte é a bandana. E aí, como todo Sayajin, né, que se preze, tem as famosas franjas, né. O cabelo do Dragon Ball já é um cabelo um pouco mais complicado de se fazer, então peço que... Aí você vai pausando o vídeo. Aí mais uma franja, né, essa menor. O Bardock praticamente é o Goku, né, só que sem... Com essa cicatriz e essa banana na cara. É muito parecido o personagem, né, o pai do Goku. E tá aí, né, a franja. E eu curto demais esse personagem, acredito que a maioria dos fãs de Dragon Ball Z também curtem o Bardock. É um personagem muito bem... Utilizado, né, na obra. Mesmo aparecendo pouco, é, canonicamente, né, só nesse filme do Broly. Só que, mesmo assim, antes ele já era muito hypado, né, pela galera. Pelo fato de ser o pai do Goku. Essa parte aí, né, que eu tô riscando aí... Na... No personagem, vocês vão ver demais lá na frente. Na verdade, na thumbnail, vocês já viram, né. Mas essa é uma parte que eu vou deixar colorida. E o resto do desenho em preto e branco, né. Eu curto demais essa referência que eu fiz aqui, na hora de colorir o desenho. Então, aí, faz meu pescoço, né. Você vê que eu puxei ali da... Da parte... Onde tem aquela dobrinha do rosto, né. Mesmo na bochecha, vamos dizer assim. E do outro lado do mesmo jeito, né. Eu puxei uma linha pra baixo, um pouco inclinada. Depois, você vê o peitoral. Como o personagem tá de frente, o que você faz de um lado, você também faz no outro. Você pode olhar que a linha desse peitoral, é mesmo na linha que... Tá passando também na vertical, no círculo. Então, se você quiser puxar até lá embaixo pra te ajudar, né. E até auxilia nessa hora. E tá aí o... Já a parte do ombro e do peitoral do Bardock. Fazendo agora só a orelha, né. Eu coloquei... Um pouco acima do olho, né. E... Um pouco acima do nariz também. A parte de baixo da orelha. Do outro lado, do mesmo jeito, né. Os personagens de Dragon Ball Z. Dragon Ball tem... Orelha bem... Bem grande. Agora, a gente faz no cabelo, né. Que... Pra muitos, né. É uma parte difícil de fazer. Mas é só você seguir a proporção e a perspectiva, né. Você... Ver onde eu tô deixando cada parte do cabelo. Você vê que eu começo lá de baixo. E vou até um... Até um... Quase... Na parte de cima da orelha. A outra eu já começo... Nesse mesmo canto. E deixo mais ou menos naquela... Longeura. Naquela região, né. Então... É só você... Olhar bem a perspectiva, a proporção. Já trouxe até aqui no canal. Um vídeo, né. Explicando o que é. Como usar isso. Principalmente na hora do esboço. E... Aí fazendo só algumas... Né. Linhas dentro do... Do próprio cabelo. Essa parte aí fica como se ele estivesse transformando. Super Saiyajin. Né. Porque a parte colorida do desenho. Ele vai tá em Super Saiyajin. A parte preto e branco é como se ele estivesse na transformação normal. Isso foi o que eu achei mais legal, né. Desse desenho. Dessa referência. Então... Espero que vocês curtam também. Feito isso. Agora... Terminei, né. Aí a parte do cabelo. Né. E agora só fazendo mais... Praticamente o que eu fiz também do outro lado. Né. Algumas partes já estranhas. Né. Tchau, tuve. Tratinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal